A CIDADE NO BRASIL 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 Quensitive A CH Finnish E aí Hoje é a bola né? Beijo da felicidade para os nossos amigos e os crianças aqui. Obrigada antes, foi com vocês. Valeu! Foi uma pena, já estou mais um ano aí contribuindo o dia das crianças. Deu tudo certo graças a Deus. Muitas bolas aí, ainda tem mais ainda. Acabou não né? Pera aí que estamos saindo agora para outro bairro fazer outra distribuição. Sobraram cerca de 100 bolas mais ou menos. Mais pão, mais brinde que a gente fez. Então estamos indo para outro bairro. Então partiu! Música Proporcionou esse dia tão bonito, tão esperado para essas crianças. Porque um dia fomos crianças. Um dia, às vezes, não tínhamos um carrinho, um brinquedo, uma diversão. Então, parabéns a equipe Loufim. Por proporcionar isso de maravilhoso para essas crianças. E às vezes muitos não tem condição de ter um carrinho, não tem condição de ter um dia tão feliz, igual nós estamos tentando proporcionar hoje para vocês. Agradeço a vocês, cada um, que deu de coração aqueles poucos 10 reais, mas que fez muito na vida das crianças. Agradeço a todos vocês, muito obrigado. Bora, bora! Dia das Crianças é nóis! Agradeço a todos vocês!